O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que ficou muito conhecido, vocês com certeza devem conhecê-lo, faz parte da bancada ideológica do governo Bolsonaro, faz parte da bancada dos ministérios ideológicos do governo Bolsonaro. Ficou completamente trasloucado e começou a ofender as pessoas, agredir as pessoas verbalmente nas suas redes sociais. E isso, obviamente, mostra que Ricardo Salles talvez não tenha muito mais tempo com o ministro do meio ambiente. Mas antes de entrar no assunto, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, pare de perder tempo, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão e também deixe seu like para fazer com que o canal possa crescer e mais pessoas possam vir para a nossa comunidade de reflexão. Antes de nós falarmos sobre o que o Ricardo Salles falou, eu gostaria de trazer uma contextualização, quem é Ricardo Salles? Antes de ser ministro do meio ambiente, Ricardo Salles foi secretário do meio ambiente no estado de São Paulo e foi condenado por improbidade administrativa. Não é que ele foi acusado, ele foi condenado por improbidade administrativa por falsificar mapas da várzea do Tietê para favorecer algumas empresas. Pelo fato dele ser condenado, ele perdeu os direitos políticos dele. Não pôde disputar as últimas eleições. Ele perdeu os direitos políticos, ele não pode mais se candidatar. Não lembro se ele se candidatou, mas ele não pode mais se candidatar. E agora ele é ministro do meio ambiente, do governo Bolsonaro. E ficou famoso porque naquela fatídica reunião que nós tivemos o conhecimento por conta daquele imbrólico com Sérgio Moro, Ricardo Salles disse que o governo precisava aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada, a porteira estar aberta e vamos passar a boiada das nossas reformas. Quando ele falou isso, é interessante a expressão de Nelson Teich, que na época era ministro da saúde. Ele olha assustado assim, parece que caiu a ficha do Nelson Teich, ele ligou a luz e falou assim, não, não dá, não tem como continuar nesse governo. E alguns dias depois, Teich saiu do governo Bolsonaro. Mas agora, Ricardo Salles se superou e ultrapassou todos os limites. Primeiro que na semana passada, chamou o general Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca. Maria Fofoca. Então ele agrediu verbalmente um colega ministerial, o general Luiz Eduardo Ramos. Primeiro, já ficava feio você chamar um general, uma pessoa com rugas na cara, já com uma idade avançada de fofoqueiro. Agora, de Maria Fofoca já é um completo deboche, um total escárnio, um desprestígio, uma falta de respeito. Essa situação ficou muito delicada, ficou muito constrangedora para ambos os lados e depois foi dito que nada que uma boa conversa não ajude a parar algumas arestas. Mas claro, o general foi completamente exposto pelo Ricardo Salles, que é um corrupto porque foi condenado por corrupção. Foi exposto e humilhado publicamente por Ricardo Salles. Passados alguns dias, ontem à noite, nós tivemos mais uma manifestação de Ricardo Salles em seu Twitter. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, fez críticas ao comportamento de Ricardo Salles, à conduta de Ricardo Salles, há alguns dias. Já faz um tempinho que ele escreveu isso. E o perfil de Ricardo Salles simplesmente respondeu escrevendo o seguinte, Nhonho. Então, Ricardo Salles chamou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, de Nhonho, aquele personagem do seriado Chaves, que passou durante muitos anos no SBT, com toda certeza você deve conhecer. E assim, pessoal, você não agride um colega ministro e o homem mais poderoso da Câmara dos Deputados e continua no cargo. É muito provável que Ricardo Salles vai ter uma vida muito curta com o ministro. O cargo dele já começa a ser pleiteado pelo Centrão. Há alguns burburinhos que nós podemos ter uma nova troca ministerial. O Ministério da Cidadania com o Onix do Horizonte vai ser trocado. Possivelmente o Ministério do Meio Ambiente também. O Ministério até da Casa Civil. Então, nós temos alguns burburinhos correndo aí nos bastidores, tá bom? A própria Secretaria de Casa Civil é a Secretaria de Governo. Então, nós temos esses burburinhos. O Ricardo Salles disse que não foi ele que ofendeu o Rodrigo Maia. Mas ele disse que a conta do Twitter dele foi usada indevidamente por alguém para ofender o presidente da Câmara. Será que isso de fato aconteceu? Será que não foi ele que escreveu? Será que foi outra pessoa? Não sabemos, mas isso não importa. O que importa é que o perfil do Ricardo Salles chamou Rodrigo Maia de inhonho. E hoje, depois de toda essa repercussão negativa, Salles simplesmente apagou o Twitter dele. O que para nós é uma benção, porque nós não temos mais que ficar lendo as bobagens que Ricardo Salles fala. E também para o governo Bolsonaro é muito bom, porque Ricardo Salles, ele é um antro de polêmicas desnecessárias para o próprio governo. E claro, ficou muito mal o episódio dele ter chamado o general Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca. Ele apagou o Twitter dele e agora vamos ver o que vai acontecer. Se fosse para apostar, eu apostaria que ele vai deixar o governo. Como eu falei, você não ofende um colega ministerial, ainda mais um colega ministerial de idade avançada, chamando de Maria Fofoca e você também não ofende o presidente da Câmara, o homem mais poderoso da Câmara dos Deputados. E é um cargo cobiçado pelo Centrão. Nós temos que lembrar que Carlos Salles, ele é da bancada ideológica, como eu falei no começo. E essa bancada está bem enfraquecida recentemente no governo Bolsonaro. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. Me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E assim ficou, se inscreva no canal, ative as notificações.